Hoje tô forgando, tô tirando onda Eu te avisei que o mundo dá volta Tu não me ouviu, nem sequer deu bola Agora tu chora, implora e fica na bota Hoje tô forgando, tô tirando onda Eu te avisei que o mundo dá volta Tu não me ouviu, nem sequer deu bola Agora tu chora, implora e fica na bota Agora tu chora, implora e fica na bota Quando eu não tinha nada, tu nem me notava Nem sequer olhava, quando a pé eu passava Falava pras amigas que eu era pobre e louco Que não tinha um centavo e nem eu de cair morto Mas o tempo passou e o que era, tu melhorou Graças a Deus tudo mudou e hoje, ó como eu tô Olha só, mulher Hoje tô forgando, tô tirando onda Eu te avisei que o mundo dá volta Tu não me ouviu, nem sequer deu bola Agora tu chora, implora e fica na bota Agora tu chora, implora e fica na bota Hoje tô forgando, tô tirando onda Eu te avisei que o mundo dá volta Tu não me ouviu, nem sequer deu bola Agora tu chora, implora e fica na bota Agora tu chora, implora e fica na bota Pra andar de brutal, desfilar de maquilar Isso pra nós é pouco E o que eu não tinha hoje, tô tendo dor Na baladinha, nós sabe forgar O uísque pras menina, não é querendo pagar Portando as melhores grifes Black, blue, blue, kiss, field Assim que nós tá La coxa, armando, é viveleiro La coxa, armando, é viveleiro Vem que nós tem pra gastar Hoje tô forgando, tô tirando onda Eu te avisei que o mundo dá volta Tu não me ouviu, nem sequer deu bola Agora tu chora, implora e fica na bota Agora tu chora, implora e fica na bota Agora tu chora, implora e fica na bota MCNG, essa é a cota Anderson Sava é foda, esse mano é monstrão ZicaFuck.net, o terror da divulgação Tá ligado?